Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como que você vincula as suas milhas da Smiles na conta digital pagou, tá? A pagou e a Smiles é tudo da linhas aéreas, caso você não saiba, tá? Então vamos lá, para você que tem essas duas contas aí, vou mostrar que você é agora. Você vai entrar na sua conta pagou, logo na sua conta você aperta aqui ó, já tá bem na cara aqui, no início do aplicativo vincular saldo em milhas Smiles e caso você não tenha visto o vídeo que eu falei sobre a pagou, vai estar aqui na descrição. Após isso aperta em continuar, aperta em aceito os termos de uso, tá? Marcando essa caixinha aqui, aperta em continuar novamente, após apertar em continuar, você seleciona o navegador que você usa, tá? Eu tô usando o Chrome aqui. Feito isso, ele vai te direcionar para a conta sua Smiles, você vai logar na sua conta. Feito isso, vai aparecer você aqui ó, essa confirmação para você fazer, que é autorizar o aplicativo a ter acesso um ao outro, tá? E você aperta aqui ó, marcando essa parte verde aqui com um risquinho aqui que autoriza. Aí você deve perguntar, eu tenho um aplicativo Smiles instalado, ele não direciona para o aplicativo, pagou para autorizar essa autorização aqui, aí eu falo que não, tá pessoal? Eu também tenho um aplicativo da Smiles instalado, mas ele direciona para o navegador mesmo, isso aqui é padrão deles. Aí você só autoriza. Apertando autorizar, ele vai te dar a opção para você abrir novamente o aplicativo pagou, aí você só seleciona ele aqui. E pronto ó, você acabou de vincular sua conta Smiles, apagou. Agora você consegue visualizar suas milhas através do aplicativo pagou. Vou mostrar para vocês aqui agora, só você apertar em voltar para a tela inicial, onde que estava escrito aqui, vincular uma conta a outra, vai aparecer o seu saldo em milhas na Smiles, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo que é de grande importância para o crescimento do canal, tá pessoal? E é isso daí, um abraço, fiquem com Deus e fui!